Tô querendo ir embora Tô querendo ir embora, mudar de forma, sei lá Não gosto é de ficar parado aqui Jogando o corpo de lado e ficar flutuando de cima Olhando a avenida, explode, move, esquentar Por que você não brinca de trocar de alma comigo neste carnaval? Por que você não brinca de trocar de atas comigo neste carnaval? Por que você não brinca de trocar de alma comigo neste carnaval? Por que você não brinca de trocar de alma comigo neste carnaval? Por que a gente pode fazer tudo ficar mais legal nessa década em seu geral? Por que a gente pode fazer tudo ficar mais legal nessa casa do câncer total? Por que a gente pode fazer tudo ficar mais legal? Tô querendo ir embora, mudar de forma, sei lá Não gosto é de ficar parado aqui Jogando o corpo de lado e ficar flutuando de cima Olhando a avenida, explode, move, esquentar Tô querendo ir embora, mudar de forma, sei lá Não gosto é de ficar parado aqui Jogando o corpo de lado e ficar flutuando de cima Olhando a avenida, explode, move, esquentar Por que você não brinca de trocar de alma comigo neste carnaval? Porque você não brinca de trocar de asas comigo neste vendaval Porque você não brinca de trocar de almas comigo neste vendaval Porque você não brinca de trocar de asas comigo neste carnaval É, porque a gente pode fazer tudo ficar mais legal nessa decadência geral Porque a gente pode fazer tudo ficar mais legal nessa casucância total Porque a gente pode fazer tudo ficar mais legal M-dê-m-dê-da-ha